Boa tarde amigos, estamos abrindo nosso preliminar a imagem do futebol até a 1h45, ao vivo no Facebook, facebook.com barra Luiz Carlos Reck, facebook.com barra Luiz Carlos Reck, você se acessa em qualquer lugar do mundo e sempre com um jornalista convidado, Vinícius Brito, que é filho do Cláudio Brito, o Cláudio Brito que é pai do Vinícius Brito, não sei quem é mais famoso que os dois, os dois são notórios e vai participar conosco aqui. Está em que atividade hoje, Vinícius? Atualmente na vida acadêmica, estou cursando mestrado em comunicação social, em ciência da comunicação. Tirou um tempo para ti, como diriam. Exatamente, exatamente. Então está certo, mas já já entra rasgando aí, né? Eduardo Magrício, conselheiro do Grêmio, conselheiro atuante. Sabe por que que às vezes eu justifico por trazer um conselheiro aqui nesse horário que a gente sempre pinça alguém que possa dar um recado em 45 minutos, não é um debate como é o Cadeira Cativa. E eu justifico quando veio outro dia, veio o Tiago isso, porque como são 330 em cada conselho, 340 e poucos num, 330 e poucos no outro? Eu não tenho como trazer todo o conselho aqui. Então nós vamos pinçar também os melhores. E essa é uma situação, porque o cara tem que vir aqui e tem que dar uma mensagem. O Eduardo Magrício, por exemplo, era do conselho fiscal do Grêmio, sempre foi muito atuante também como conselheiro de oposição e sempre muito participante de todas as administrações. Então eu sempre justifico o porquê, que as pessoas dizem assim, mas por que está lá o Magrício e não está lá o fulano de tal? Então não é uma simples escolha, é uma atividade que a gente vai mensurando. E o Maurício Freitas está sempre conosco aqui e vamos começar com essa matéria da revista Época, não que seja começar fazendo onda, porque quem está lá do outro lado do vídeo diz, pô, o Grêmio está super bem, ganhou três na sequência, vem o rec fazer onda. Não, surgiu a matéria, não é um fato novo, não é. Nós mesmo, com o próprio Eduardo Magrício, que era integrante do conselho fiscal até bem pouco tempo, já analisamos isso e nós falávamos há pouco fora do ar. Não existe conquista sem sacrifício, nem que seja financeiro, ou adiar o pagamento, ou deixar de tapar um rombo para contratar o Lucas Barrios, para contratar o Bolanhos, para manter o Luan, para adiar a saída do Wallace, para manter o Maicon, que teve que ser comprado o passe, depois ser renovado, para manter um goleiro com quatro anos, para ter plano de carreira. isso tudo tem custo, Jeromel, Kahneman, e outros meninos que nem precisa aqui mencionar todos. Mas vamos para a matéria aí, Maurício, para começar do começo, vamos ver aí. A matéria, Ré, que foi publicada pela revista Época, na sua versão online... Boa tarde a todos aqui, em primeiro lugar, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A matéria é essa que está no ar aí, ó. As finanças do Grêmio, castigado por extravagâncias, o Estado gremista se agrava. Essa é matéria da revista Época. Da revista Época, está publicada no site. E aí cita o presidente como fonte principal. Cita o presidente, aí cita ali o seguinte, na sequência. Romildo Bolzã Jr. desperdiçou a chance de melhorar o perfil da dívida do clube em 2016, ano de receita recorde e título. Agora pagará o preço do seu próprio legado. Esse rapaz é colunista. É, é o Rodrigo Capello, ele cuida, ele trabalha com a sessão Época Esporte Clube, que fala um pouco sobre... E aí ele fala de quando se lesionou o Douglas e o presidente deu aquela declaração de que teria que fazer alguma extravagância para manter a competitividade do Grêmio. Magrício. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, ao pessoal do Facebook, aos meus colegas aqui de mesa. Primeiro, quero agradecer aos elogios do REC. Eu tenho certeza que são muito mais em razão da amizade que a gente construiu ao longo desse tempo. Hoje eu passei seis anos, sou conselheiro do Grêmio e passei seis anos no Conselho Fiscal do Grêmio. Que é fundamental em qualquer instituição. Sem dúvida. Mas quando eu estava no Conselho Fiscal eu tinha algumas restrições em pronunciamento por conta da confidencialidade que nós estávamos submetidos. Agora eu estou livre desse encargo. E a análise é simples. Eu não quero fazer nenhum julgamento político. Eu peço que o telespectador abstraia o fato de eu ser vinculado à oposição do Grêmio. Todo gestor de um clube tem que fazer escolhas. Ele tem que fazer escolhas de investir no time ou pagar o passado. Toda gestão recebe, entrega um Grêmio pior do que recebe. O Doni recebeu um Grêmio pior financeiramente do que recebeu. Não obstante o incremento enorme de receitas que ele teve, o presidente Koff entregou um Grêmio muitíssimo pior que recebeu. Por conta do descalabro que foi a administração financeira daquela época. Ele investiu todas, absolutamente todas as fichas na Libertadores. Com jogadores que não tinham nenhuma chance de produzirem novas receitas. De serem... Eu prometo depois não te interromper. Até para que o torcedor entenda. Você disse que o Odoni entregou o Grêmio pior do que recebeu. Não obstante a receita dele ter dobrado. Porque ele recebeu... O presidente Albino entregou para o Odoni, né? Não. Eu falo da segunda... Ah, agora da última. O Odoni sucedendo ao Duda. Ah, do Duda. Desculpe. Só para ter uma ideia. Aí o presidente Koff pegou do Odoni e entregou pior do que recebeu. Vamos lá. O Odoni recebeu o Grêmio com receitas de TV de 23 milhões de reais. Eu estou falando em números para ter ordem de grandeza. Não são precisamente esses, mas para ter ordem de grandeza. Renovou o contrato. Aquele contrato que ensejou a derrocada do Clube dos 13, que tem essa dívida, por 60 milhões de reais. Até porque ele precisava ter um contrato para poder adiantar receitas e, com isso, montar o time. As receitas foram muito maiores do que a história do Grêmio, mas o resultado final foi um Grêmio mais fraco economicamente. Na gestão do Fábio Koff, da qual participou o presidente Romildo, o Grêmio fez gastos extraordinários, muito acima da sua capacidade, e investiu em jogadores sem nenhuma chance de revenda. Cris, Wellington, até hoje nós pagamos esse Wellington, e uma série de outros tantos que o Grêmio simplesmente gastou... André Santos. André Santos. O Grêmio simplesmente gastou para contratar o próprio Barcos, né? O Barcos, né? Adriano, aquele centro médico. E depois... Fernandinho. E depois... Fábio Aurélio. Isso, não, Fábio Aurélio é do Doni. É, certo. E depois, nenhum desses jogadores produziu receita de revenda. Bom, tanto que o presidente Romildo, quando assumiu a gestão, falava em irresponsabilidade financeira, possivelmente se referindo à gestão anterior à qual ele pertenceu. E ele realmente, o Grêmio evoluiu no campo administrativo. Ele teve um controle melhor das contas, ele teve uma organização muito melhor, teve um controle dos gastos, mas ainda assim o Grêmio produz déficit. E o telespectador, todos nós sabemos, no momento que eu gasto mais do que eu ganho, chega uma hora que o meu cartão de crédito estoura, eu não consigo pagar o mínimo, o cheque especial estoura, e eu vou administrando a minha vida pagando a vista, né? O futebol gera muito caixa, né? Gera muito dinheiro. E o Grêmio sempre tem a possibilidade de adiantar receitas, né? Exatamente para poder manter as suas atividades. O que os clubes fazem? Por que o Grêmio renovou a partir de 2019 por mais seis anos? Para receber as luvas, que foram importantes, e para poder continuar adiantando receitas. Não vai nenhuma crítica, né? O grande questionamento que o torcedor, que o dirigente, que o conselheiro deve fazer é o que fazer com o dinheiro? Se eu continuo gastando todo o dinheiro que eu recebo na atividade e um pouco mais, ou se eu guardo um pouco desse dinheiro para abater o passado? E o Grêmio tem uma herança, o Grêmio, o Inter e todos, tem uma herança que é dramática. Ou seja, a todo momento, por negócios mal feitos, mal conduzidos no passado, por relações trabalhistas inadequadas, tem uma sentença aí da Justiça do Trabalho, condenando um jogador que a gente nem se lembra de quem é o jogador, e daqui a pouco tem que pagar um milhão, dois milhões para o cara, bloqueio de contas e tudo mais. Júnior Baiano, no caso do Inter. Júnior Baiano, isso acontece toda hora e é apavorante. Quando a gente recebia lá no Conselho Fiscal a informação, a gente saia muito chateado. Pô, nós estamos para pagar esse cara, esse cara não jogou nada e está nos custando aí. Está nos custando aí dois milhões e fazendo acordos aí, jogadores absolutamente ridículos, com o Grêmio pagando 40 vezes de R$ 120 mil. Esse tem vários exemplos, chega a ser triste quando a gente analisa essas contas. Eu imagino o sofrimento de quem assina o cheque para pagar. Mas o Grêmio tem que fazer uma escolha. Em algum momento o Grêmio tem que começar a gerar superávites para abater a conta do passado. E o Grêmio não fez isso. A revista Época, eu li a matéria agora de manhã, apesar de ter algumas imprecisões, ela diz que o Grêmio não fez essa escolha em 2016, quando teve uma receita extraordinária. Que era a hora de acertar as contas. Era a hora de pagar o passado. Por que pagar o passado? Porque o juro que o Grêmio paga corrói o futuro. No último relatório do Conselho Fiscal, que eu assinei, nós colocamos que o Grêmio pagou de juros em 2016 um Luan. De juros. Por quê? Porque o juros subiu, subiu para toda a economia, para o Grêmio. 84 milhões. O Grêmio, que é um devedor de altíssimo risco, os bancos não trabalham com clubes de futebol, os bancos que trabalham com clubes de futebol são bancos de segunda, terceira linha, que fazem operações muito arrojadas, com juros muito altos. Isso acaba custando uma fortuna para o Grêmio. Enquanto o Grêmio não parar e dizer, bom, agora nós vamos acertar as contas, como o Flamengo fez, e realmente o presidente tomou uma atitude, bom, vamos abdicar dessa... E agora que afirmou, né? Nós perdemos a competição, o Libertadores, mas não vamos mudar nada. Se nós mudarmos, nós quebramos. O presidente do Flamengo disse. Nós estamos transferindo o problema para o futuro. Como o Estado do Rio Grande do Sul transfere o problema para o futuro. Como a Prefeitura de Porto Alegre transfere o problema para o futuro. O Grêmio também, o Grêmio, o Inter e outros clubes também transferem o problema para o futuro. Claro que para nós, torcedores, a felicidade de ganhar uma Copa do Brasil é imensa. A felicidade de ser líder do brasileiro, com o Barros sendo o goleador, é uma felicidade imensa. Mas a gente sabe que essa conta vai vir no futuro. E ter menos dinheiro no futuro significa ter times piores no futuro, correndo os riscos que o Inter, por exemplo, correu o ano passado. Eu não queria aqui fazer uma crítica direta à opção que foi feita. A opção que foi feita foi continuar investindo no futebol e nós tivemos um sucesso na Copa do Brasil. Mas, em algum momento, nós vamos ter que parar. O orçamento, só para mim, concluir essa participação aqui, que já está bastante... Não, não, está bem explicado. No orçamento de 2017, o Grêmio tem um déficit entre receitas e despesas de cerca de 5 milhões por mês. Não por coincidência que, no orçamento de 2016, a conta só fecha com a venda de jogadores no montante de 60 milhões de reais. Então, o Grêmio já vendeu o Wallace por um valor inferior ao que o Grêmio queria. É um risco do clube, que é enfraquecido economicamente, ter que vender seus jogadores baratos, porque ele precisa do dinheiro. Se eu não preciso do dinheiro, eu consigo esperar para vender mais caro. E, agora, nessa janela que vai se abrir do mercado europeu, necessariamente o Grêmio vai vender jogadores e vai vender jogadores importantes. Não adianta vender jogadores médios, ele vai vender jogadores importantes, dos quais o Grêmio tem um percentual importante também, sob pena de não chegar até o fim do ano. O Grêmio... A gente ainda não viu as contas do primeiro trimestre de 2017, mas eu imagino que aquela previsão de um déficit de 5 milhões por mês não se cumpriu, ela deve estar maior, até por causa da contratação do Barros. O Grêmio, necessariamente, vai precisar vender jogadores. E a gente vai receber a notícia de uma hora para outra, numa segunda-feira, olha, o fulano de tal... Normalmente estão vendendo no sábado agora. É, o fulano de tal, que é o nosso grande craque, foi vendido e aí se faz aquelas considerações. O Luan vai embora. E no outro dia tem jogo e a gente acaba esquecendo. Pior é o seguinte, sabe o que é? Por mais que se critique o Luan, e eu tenho muito cegueta vendo futebol, né? O Luan está jogando cada vez mais. Eu tive que defender o Luan aqui num dia que... Eu e vários outros, né? Porque senão parece que o cara quer chamar atenção para si. Num dia em que o Grêmio teve dificuldades para fazer o gol e o Luan perdeu e perdeu o pênalti. O Luan se entregou. Aquele jogo contra o Botafogo, por exemplo, eu achei uma injustiça, uma demasia. Que ele erra gols e tudo mais, mas dizer que está jogando mal me parecia um negócio... A crítica que fazem para o Luan é a mais errada possível, porque dizem que o Luan é um soneca, dorme dentro de campo. Ele está sempre com a bola. Ele está sempre com a bola. Ele é o cara que mais recebe a bola. Agora, ele pausa o jogo, ele dá o momento do jogo, é a característica dele. Esse jogo louco, como é todo jogo contra o Atlético Paranense, especialmente depois da grama sintética lá no Paraná, ele administrou como ele quis o jogo. Atlético Paranense que tem um novo técnico, né? É, imagina. É um jogador... Eduardo Batista. Eu acho o Luan, assim, um jogador absolutamente habilidoso, participativo, ou seja, todas as laterais do Grêmio são batidas para o Luan, porque é ele quem aparece para receber. Toda jogada começa e termina por ele. Ele tem velocidade, tem habilidade. Ele é extremamente valente. Ele apanha e fica quieto. Ele apanha e fica quieto, não reclama, sabe que aquilo é do jogo. Participa... Agora, errar gol é do jogo. Sabe o que aconteceu? Tem jogadores muito piores dentro do Grêmio que não recebem um quinto da crítica do Luan. É que se fez a ilação com o comportamento extra-campo. E aí é o seguinte, alguns castigam mais, outros castigam menos. Tem jogador que não se expõe tanto, tem outros que se expõe mais. Tem uns que bebem cerveja, outros bebem uísque. Tem uns que botam no Facebook e outros não colocam. Outros botam no Facebook, outros botam no Instagram. E aí depende muito da crítica ser honesta. Se aquilo está acontecendo e está interferindo no futebol dele, ou não. Ou se não vira decorepa. Não está tendo um bom comportamento, pau nele. Que era o que acontecia com o Douglas. Quando o Douglas começou a jogar bem, nem se fala mais que bebe. Parece que até está frequentando a igreja. E não adianta a figura talentosa, num time de futebol, no teatro, seja onde for. Um cara como o Luan, não adianta. Ele vai ter um comportamento diferente, mas dentro de campo vai ser o único que vai pegar a bola e vai resolver sozinho. Lembra a frase do Lula. O Magrício, que é mais velho do que vocês aqui, vocês lembram por ouvir. Mas o Balvedes em relação ao Lula. Está bem. Não quero ele para a gente. Não, e outra. Ele vai me incomodar a semana inteira e domingo incomoda o adversário. Me incomoda o lateral. E o Luan faz isso. Essa crítica... Manguita jogava lá no Uruguai. O jogador está na noite. Tu tem que fazer a relação entre a noite e o rendimento dele dentro de campo. A queda do rendimento do Luan, na minha opinião, não foi por problema físico, que seria a decorrência de uma noite exagerada. Foi por conta de não ter uma parceria. No momento em que ele teve uma parceria... E estruturou o Grêmio. Extremamente qualificada como o Arthur, ele já recebe uma bola mais qualificada, ele já recebe o adversário mais desarrumado, porque a jogada foi feita com mais qualidade. O próprio Léo Moura deu ganho. E ele consegue brilhar. Agora, com uma dupla de volantes que não tem a mesma qualidade para levar a bola até ele, ele tem que buscar a bola lá na intermediária, percorrer um espaço maior de campo, e ele não vai acertar todas as bolas. Assim, evidente que eu preferia que o Luan dormisse depois da novela. Claro. Mas se ele não jogasse nada, tu ia ficar bravo com ele. A novela está começando tarde agora. É, mas está bom. O jornal está indo... Agora a gente tem que entender... O jornal virou uma novela. É verdade. Agora a gente tem que entender... Mais interessante, inclusive. Que o Luan é um menino... O Luan e outros é um menino de 22, 23, 24 anos. Acho que ele tem 24, né? É. Extremamente rico, né? Da origem dele, porque ele ganha... Virou lindo também, né? Virou lindo, evidentemente que fica lindo. E que passa num regime de clausura, como os jogadores fazem, violentíssimo. Qual de nós conseguiria passar três, quatro noites por semana enclausurado no hotel sem absolutamente nada para fazer? Há que se compreender até um deslumbramento, no caso do Luan, com a vitória da Olimpíada, por exemplo. Que ele, de uma hora para a outra, vai para a Olimpíada, ele vai como reserva. Ele meio que garantiu nossa medalha, hein? Pelo talento dele, ele vindo a titular. E aí, de uma hora para a outra, ele está todo dia na televisão, virou amigo do Neymar, companheiro de quarto do Neymar. O acréscimo na seleção foi ele. Então, tudo isso mexe com a cabeça do carro. Os outros já jogavam. O Wallace encheu o meio-campo, né? O Wallace encheu o meio-campo. Sem dúvida. O meio-campo passou a ter... Cresceu. Passou a ter piso, né? Passou a mandar no jogo. Isso tudo gera um deslumbramento que é natural, que é humano, que tem que se compreender. E ele está na fase em que todos nós gostamos de ir à festa, de aproveitar a vida, ainda mais ele com o dinheiro que tem, né? Exatamente. Então, e assim, e esse é um trabalho do dirigente e é o trabalho do treinador, né? E o nosso treinador é absolutamente experiente nessas questões. Nisso aí, ele... Eu quero dizer assim, ó, para tirar o melhor do cara, vamos fazer uma troca. Tu vai lá na terça, porque o teu jogo é na quinta, mas depois tu chega aqui cedo e joga. A gente não tem notícia que o Luan tenha se atrasado a um treino, né? Agora, a maior de todas, essa de não atrasar em treino, o Edgar Schmidt contava isso, né? É a do Rodrigues Neto. Isso aí é uma história fantástica. O Edgar era setorista e via, né? O Rodrigues Neto chegava e encostava o carro no portão de entrada do Beira Rio e dormia ali. Na época dava, né? Porque agora eles tocam fogo no carro, né? E dormia. Quando os porteiros chegavam, ele tinha uma combinação com os porteiros, batiam no vidro, acordavam. Ele entrava com o carro, ia para o portão oito, tomava um banho gelado. Era o primeiro a chegar. Era o primeiro a chegar. Ninguém dizia que ele andava na night. E tinha uma força física excepcional, né? Hoje se exige do futebol, do atleta, muito mais rendimento do que se exigia no passado. Mas eu não vejo, eu não consigo estabelecer no Luan uma correspondência entre esse comportamento que ele tem extra-campo, que não nos interessa, com o desempenho dele dentro do campo. Claro, gostaria que ele concluísse melhor a gol. Agora ele está começando a chutar mais forte, dá mais... Antes ele sempre procurava colocar agora. Domingo ele pegou bem. Domingo ele pegou bem, né? Talvez essa tenha sido uma deficiência da formação do Luan, a conclusão a gol. Claro que pesa também o convite do futebol da Inglaterra. Lógico. Só a especulação já, o cara fica elétrico, né? Puxa vida, você é vendido por mais de 100 milhões. Quanto é que eu já vou meter por um contrato de três anos? Vai comprar um palácio lá em Mônaco. Como é que vai ser a minha vida depois disso? Pô, o Luan saiu de uma condição muito humilde, né? Sim. Uma condição realmente muito humilde, né? E, pô, daqui a pouco ele vai para Londres e a possibilidade de jogar ao lado daqueles jogadores que no time do Playstation dele ele está jogando, né? Ah, daqui a pouco eu sou o Luan do Liverpool e estou aqui do lado dos jogadores que o meu... Estou enfrentando os jogadores que eu jogo na concentração. Não tem como não mexer com a cabeça de... Não tem como não mexer. Tudo mexe com a cabeça de qualquer um. O Luan não é o problema. A crítica do Luan é injustamente endereçada. Só para fazer um enquadramento aí, por que chegamos no Luan? Porque daqui a pouco o Grêmio vai perder esse jogador. E é ele, né? Não vai perder, não vai perder. Faz parte do negócio, faz parte do negócio vender jogador. Se vender bem o jogador, cumpriu a função. O Luan entrou no Grêmio, está no Grêmio há três anos, entregou, devolveu para o Grêmio aquilo que recebeu em termos de oportunidade e vai sair deixando, se essa especulação foi feita, deixando um caixa satisfatório. O torcedor tem que entender que isso é fundamental para a existência do Grêmio. Se o Grêmio não tivesse vendido lá atrás, Douglas Costa, Carlos Eduardo, Lucas Leia, Anderson, talvez não tivesse chegado hoje esse Grêmio que a gente conhecia. Imagina na segunda divisão se o Grêmio não contasse com o recurso do Anderson, naquela situação que o Grêmio estava lá. Talvez o Grêmio não conseguisse nem ter saído da segunda divisão daquela forma como saiu. Então, faz parte do negócio futebol vender jogador. E nós sempre vamos ter, em relação à Europa, uma desvantagem muito grande. Por mais rico que seja o clube brasileiro, o fato de estar na elite do futebol mundial, ainda que os valores sejam os mesmos, evidente que qualquer um de nós ia optar por estar na elite do futebol mundial. Essa disputa nós vamos perder sempre. Então, a gente tem que entender. Faz parte da nossa existência formar jogadores e vender jogadores. E tomara que todas as vendas sejam da forma, como o Luan. Joga três anos, entrega para o Grêmio e sai muito bem. O Grêmio vendeu outros jogadores, como Douglas Costa, Anderson, Carlos Eduardo, com seis meses, um ano de serviço prestado para o Grêmio. A do Luan eu saio muito tranquilo se o Luan for bem vendido como está se pretendendo. Eu vou deixar uma pergunta no ar, o Vinícius pode deixar outra, o Maurício também, e aí emenda toda a resposta do Eduardo Magrício, conselheiro do Grêmio, ex-integrante do departamento, departamento, do conselho fiscal. Bom, Lucas Leiva, ainda é uma boa contratação? É apenas um jogador médio da qualidade que o Grêmio já tem em casa? Ou acrescentaria, nesse momento em que o Grêmio vai decidir, três competições? Quer deixar uma pergunta também, Vinícius? Eu quero saber se o Paulo Autuório vai dar certo como dirigente e se o Eduardo Batista vai recuperar a sua história no Atlético Paranaense. Estou curioso com isso. Pois é, essa é uma notícia da manhã surpreendente. Aliás, tem a prisão do ex-presidente do Barcelona, né? Sabe que eu sou corneteiro mesmo, não adianta. Eu tenho uma memória fantástica. Quando lá atrás, há 20 anos, eu gritava nos microfones contra o Ricardo Teixeira e falava que ele era isso, aquilo. Ele era recebido aqui em Porto Alegre com um tapete vermelho. Agora, os mesmos que recebiam o tapete vermelho, eles chamam o homem de ladrão. Ah, tem muito isso. Então, é o seguinte, se definam. E eu acho que devia estar preso, né? Se ele é parceiro dessa roubalheira toda do ex-presidente do Barcelona... E os indícios envolvem a CBF? Então, tá. É parceria, é sociedade. Então... E não só por isso, né? Vão ter que caçar o homem também. Tem uma série de... Tem uma... A ficha corrida do Ricardo Teixeira... Meu Deus. Sobram motivos pra isso. Tanto é que ele não consegue voltar. Digam. E já que a gente falou do Luan, que é iminente a venda dele, já existem substitutos à altura do que ele faz para o time hoje no elenco? Já voltamos e respondemos todas essas indagações. Voltamos. Já, já o Magrício responde aí as questões todas que ficaram no ar. Todo mundo sonha em viver um lugar tranquilo, com muita natureza, mas, ao mesmo tempo, perto de tudo. É por isso que o Mirantes do Parque, o novo empreendimento da Nex, fica ao lado do Parque Getúlio Vargas, em Canoas. Um lugar onde todo dia tem ritmo de final de semana, com muitas opções de lazer e atrações. Então, não pense mais. A hora é agora. Visite o plantão e conheça os decorados na Rua Liberdade 721. Esquina com irmão Agnello Chaves e Mude de Vida. Mirantes do Parque. A vida no lugar. E agora, uma ação especial para quem assiste a Umbra TV, o nosso preliminar, o nosso cadeira cativa. Se você chegar no Mirantes do Parque e disser que assistiu este comercial, você ganha um espumante. Então, vai lá e não perde a oportunidade de conhecer o melhor lugar para morar em Canoas e arredores. Você conhece os decorados e ainda vai ganhar um presente. Promoção válida por tempo ilimitado. Quer dizer, até venderem todos. A limitação é a seguinte. Com aquela maravilha, todo mundo vai querer comprar. E já é um sucesso de venda. Maurício já comprou todos os arredores, não conseguiu comprar o empreendimento, mas já comprou os terrenos que cercam, porque tudo valorizou ali. Estava falando em coisas boas, mas nada mais acolhedor, sincero e cativante que um sorriso de mãe. Não é verdade? Então, dê esse presente a ela. Realize o sonho da mamãe. A Oral-Sim oferece o melhor tratamento com implantes dentários. Afinal, você mamãe, você vovó, todas merecem esse carinho. Agende uma avaliação. 30-7-6-4-3-4-3. 30-7-6-4-3-4-3. Ou mande o WhatsApp agora mesmo. 9-9-9-5-1-4-3-4-3. 9-9-9-5-1-4-3-4-3. Responsável técnico, doutor Charles Yark, CRO 22-531 e PA-A-O 35-23. Oral-Sim, Porto Alegre. Nosso carinho constrói sorrisos. Pode ligar para lá e dizer, olha, estava vendo cadeira cativa. O que é que tem a solução? Vai melhorar muito. Eu falei cadeira cativa, mas também pode ser. Pode citar o cadeira. Pode citar. Não tem problema nenhum, é parceria. Funerária Ritter. 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado, especialização em cremação. Funerária Ritter. Em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174-3470-6324. Ou 980-17-6689. Padaria Laúde. Faça seu negócio, seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde. Na Cis Brasil, 641. Encomendas, 3362-2020. Padaria Laúde. Essa é a pedida para você encontrar amigos, trocar ideias e sair de lá com um pacote de delícias. Cachorro-Quente do R. O original, em frente ao Colégio Rosário. Esse é um almoço. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal. E o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias. Não tem filiais. Cachorro-Quente do L, do R, o mais tradicional de Porto Alegre. E agora a teleentrega é das 11 da manhã às 11 da noite. Ou seja, a carrocinha funciona das 11 da manhã à meia-noite. E a teleentrega das 11 da manhã às 11 da noite. 3, 2, 2, 4, 8 mil. Telefone da teleentrega. Pode ligar agora. Teleentrega pode ligar. 3, 2, 2, 4, 8 mil. É uma refeição. Ligeirinho, um resumo dos principais assuntos do dia. Após dividida conquesta, o William sentiu o joelho esquerdo. E a assessoria do Internacional informa que a lesão, em princípio, não preocupa. Mas acho que não preocupa pelo que ele está jogando também. Danilo Silva, Ceará, qualquer um ali pode jogar a mesma coisa. Embora a vitalidade do William seja muito maior do que esses dois que eu citei. Zago deve começar a encaminhar a equipe no treino de hoje. Colorado viaja quinta para Belém. Eu falei desses dois que são mais ou menos do ofício. Danilo é zagueiro. Mas o Inter pode improvisar ou o Edenilson na direita ou o Fabinho também. Quer dizer, lateral direita é o que não falta. Falta às vezes é qualidade. Titulares do Inter realizaram treino com a equipe sub-23. E os reservas fazem jogo treino hoje à tarde contra o São Paulo de Rio Grande. Artilheiros do Inter em 2017. Brenner, treze gols. Uma hora o cara é artilheiro, outra hora ele nem é mais lembrado. Nico Lopes, nove gols. Robertson e Dourado, quatro gols cada um. Dourado, depois que virou cinco, passou a fazer gols. D'Alessandro e Carlos, três gols cada um. Suspenso, Ramiro desfalca o time na partida contra os Amoras. Ramiro, que é o jogador que mais atuou com a cabeça do Grêmio esse ano. E entre os que mais atuaram está também o Léo Moura, por incrível que pareça. A gente fica dizendo que o cara é velho, viu só? Dos 26 jogos disputados, Ramiro entrou em campo em todos. Grêmio joga por um empate para avançar de fase na Libertadores da América. Artilheiros do Grêmio em 2017. Lucas Barros, dez gols. Uma performance impressionante. Miller Bolanhos, oito. Luan, sete. Ramiro, seis. Léo Moura, três. Ou seja, no Grêmio, acho que essa é uma das boas notícias. Está todo mundo fazendo gol. Por falar em gol, vamos com o gol na memória? América do México, um, Grêmio, dois, Libertadores de 98. Guilherme marcou o primeiro gol, gremista. Eu estava lá, no estádio Azteca. Foi o Beto que fez o primeiro, né? Ele fez o primeiro e o Beto o segundo. O Beto o segundo. Ah, é verdade. Marcou o primeiro gol, o Beto fez o segundo. Gol de centroavante, né? Ah, o Guilherme era muito bom, né? É gol de centroavante. Você antes de pular o muro, né? Não, e gostava de uns vídeos mais. E agora prega lá. Agora é técnico daqueles exigentes. Sim, sim. Exigente, linha dura. Mas das questões que ficaram aqui no intervalo... Vamos ver se lembra todas. Luan tem substituto. Luan tem substituto. Eu acho que a resposta está na forma do jeito de jogar do Grêmio que mudou, a partir do Lucas Barros. O Grêmio tem aí, claro, ninguém com a qualidade e a característica do Luan, mas o Grêmio vai mudando o jeito de jogar. O Grêmio tem aí uma série de jogadores que podem entrar na composição. Eu não digo que sejam o substituto específico do Luan, mas tem para entrar Bolanhos, tem Michael, tem o Douglas que vai voltar. Tem o Gata Fernandes que ainda não deu para ver, mas quando ele pega a bola a gente sente que ele tem qualidade no passe, né? Mas ele só entrou aí três ou quatro partidas no final. Espero que na quinta a gente consiga ver o jogo todo. Tem o Pedro Rocha, tem o Everton, ou seja, existe um conjunto... O próprio Bolanhos. O próprio Bolanhos. Existe um conjunto de jogadores que vão permitir ao Renato fazer muitas areações de time para substituir o Luan. O que talvez não tenha reserva é para o Barros, porque no momento que a gente tem um centroavante com a característica do Barros, o time passa a jogar em função dele. O Lincoln, dá para dizer que já há uma reversão de expectativa ou ainda existe expectativa em relação ao Lincoln? E quando ele surgiu, dando chapéu no Douglas em treino, pô, surgiu o novo Ronaldinho. O que aconteceu no Lincoln? O Lincoln foi colocado numa pré-temporada em que o Grêmio não tinha absolutamente nada e se cometeu um erro de botar o menino de 16 anos, o mesmo erro que se cometeu com o Mamute, que é subir o menino de 16 anos, que ainda não está pronto, que é destaque entre os meninos de 16 anos, mas que entre homens formados já não consegue produzir o mesmo futebol. Então, ele perde aquele tempo de formação de dois anos, dois, três anos que ele ainda tem na base, ou seja, de outras qualidades que ele ainda tem que desenvolver. Ele perdeu, porque na base se treina isso e no profissional não se treina, não tem nenhum profissional dedicado para chute a gol, saída de bola, não faz fundamento. E no momento em que uma pessoa sai da base... Não tem nem tempo no profissional para treinar fundamento. E no momento em que uma pessoa sai da base com 16 anos, ela não quer voltar para a base para fazer fundamento. E o Lincoln sofreu muito com isso. Foi um erro que o Grêmio cometeu naquela pré-temporada levar o Lincoln e a gente está pagando o preço agora. Tomara que ele não tenha o mesmo destino do Mamute. Nas vezes que ele entrou, eu vejo ele com muita qualidade. Ele bate muito bem na bola, chuta muito bem, enxerga o jogo. Ele é um menino muito inteligente, tem aquela inteligência para jogar futebol. Eu acredito que ele vai conseguir, acredito e espero que ele vai conseguir superar isso. Mas ele já ficou, a ficha dele já é a ficha 3, a ficha 4 como opção para o time. Ficou aquela questão do Paulo Autor, se vai dar certo como dirigente. Eu acho que ele até tem um jeito. Ele já queria isso. No Atlético Paranaense tudo é possível. Na Coreia do Norte. É um clube exato. É um clube completamente fechado, se der certo, se der errado, eles não prestam conta para ninguém. No Grêmio ele tem uma passagem muito ruim, eu diria horrorosa. O Inter até foi bem, ele organizou um time e depois tomou 4 do Juventude e perdeu para o Grêmio, que tinha o Ronaldinho Gaúcho. E eu me lembro quando o Ronaldinho fez aquilo com o Dunga, com o Anderson e tal. Terminado o jogo, eu fui no Paulo Autori e ele me deu um xixi. Se vocês são exagerados, esse é o problema da imprensa brasileira, surge um guri e vocês já chamam de craque. Felizmente eu estava certo. Agora, em relação a outra pergunta que ficou também do outro bloco, sobre o Lucas Leiva como uma possibilidade, eu como colorado preciso fazer uma ponderação. Se a análise é criteriosa de que o Lucas Leiva pode sim funcionar no meio campo do Grêmio por uma série de questões técnicas, ok. Agora não se pode repetir o pensamento mágico que o Internacional tantas vezes colocou em prática. Ok, trouxe o Rafael Sobres de volta e ele ganhou a Libertadores, mas trouxe o Daniel Carvalho só porque tinha jogado bem no Inter anteriormente. O Inter gostou muito de repatriar alguns jogadores e muitas vezes... O Inter trouxe de volta até o Danilo Silva. Até o Danilo Silva. Mas muitas vezes o pensamento mágico de trazer aquele que é da casa, que foi bonito, acaba não dando certo. Pois é, o Lucas Leiva está jogando em bom nível, diferente do Daniel Carvalho, que veio aqui como ex-atleta. O Lucas Leiva está jogando em bom nível. Ele joga... E outra coisa, ele é um jogador que saiu daqui muito bem. O Nilmar, por exemplo, tem três passagens pelo Internacional. E em duas delas ele foi muito bem. O Nilmar, muito bom. E o Lucas Leiva tem dez anos jogando em alto nível com os melhores do mundo. Evidente que contribuição para o time do Grêmio ele tem para dar. Se o custo-benefício vai valer a pena, aí a gente volta àquilo que a gente estava falando no início do programa. Eu trago o Lucas Leiva ou pago as contas que eu tenho para pagar? Essa é uma diferença do dirigente. Agora, olhando ele individualmente... O que você faria pelo momento do Grêmio? Porque o momento do Grêmio, não sei se vocês concordam, guardadas as devidas proporções, está se desenhando para ser parecido com aquele do Internacional, de 2006 a 2010. O Internacional entulhou jogadores, alguns bons, outros ruins, outros em demasia, outros a menos, mas o Internacional tinha uma sustância. E dá a impressão que o Grêmio tem sustância. O Grêmio hoje tem Bolanhos e Douglas ausentes, Edilson também, e joga igual. Exatamente. Claro, perdeu para o Novo Hamburgo, alguém vai lembrar. Ah, pegou uma baba de grupo da Libertadores, mas essa sequência agora do Grêmio, os três últimos jogos foram maravilhosos. Botafogo e Atlético para lá. Maravilhosos. Vamos lá. O que eu faria considerando o Grêmio de agora? Investiria em mais títulos. A primeira coisa que eu faria é garantir se eu tenho dinheiro até o fim do ano, porque sem dinheiro até o fim do ano não adianta ter time. O jogador não recebe, ele já não recebe, ele já não devolve a cobrança que a direção faz. Então, a primeira coisa é ter a garantia de ter o recurso financeiro. Sem vender não dá para comprar. Sem vender não dá para pagar o que tem. Isso é matemático, isso já foi colocado. Não precisa a época dizer. Não precisa a época dizer, todos no conselho já sabem. Então, vende o Arthur para trazer o Lucas Leiva. O Arthur não. O Arthur não. Ele disse que ia se livrar do Arthur. Ele disse que ia vender o rei Arthur. Manda. O rei Arthur nem começou aí. Essa é a prática que os clubes gaúchos fazem. Vender jovens para comprar velhos. Sim. Então, exatamente o contrário para fazer. Se eu tiver que abrir mão do Arthur para ter o Lucas Leiva, eu fico com o Arthur. Exatamente. Eu também. Não tem dúvida. Ah, o Arthur pode dar errado lá adiante? Pode dar errado, mas a chance de dar certo é muito grande. Então, assim, se o Grêmio está bem... Nós já estamos aí no final de maio, metade do ano. O Grêmio está bem encaminhado numa competição da Libertadores, que é a maior competição que tem. Largou bem o brasileiro e tem uma boa perspectiva na Copa do Brasil. Bom, não é o momento da gente puxar o freio de mão, vender todo mundo e pagar a conta. Mas a primeira decisão que tem que ser tomada é o seguinte, tem que ter fôlego para chegar até o fim. Para um médio prazo, aí sim eu acho que o Grêmio tem que estabelecer com as suas forças políticas uma agenda mínima, de todas as forças políticas concordarem com uma agenda mínima e a gente saber que a gente vai ter que passar por um período de menos investimento no futebol e mais de recuperação financeira do clube. Agora, nesse momento, a gente tendo o Inter na segunda divisão, que sempre é importante para a torcida, e o Grêmio bem encaminhado nas competições, agora nós temos que surfar nessa onda. Sabe que eu tenho ouvido aqui e ali, acolá, muita gente simplificando a situação do Internacional. Sobe com o pé nas costas. Eu não sei no que estão se baseando. O Internacional até agora, no ano, não jogou nada. Ah, jogou muito bem contra o Corinthians. Não, o Inter reagiu contra o Corinthians. Jogou muito bem contra o Palmeiras, perdeu para o Palmeiras. Ah, o Internacional poderia ter ganho para o Novo Hamburgo, mas o campeão foi o Novo Hamburgo. Assim como o Internacional poderia ter ficado no Caxias. Poderia ter ganho, mas poderia ter perdido também. Sim. Não foi superior. É diferente Grêmio e Botafogo, que em nenhum momento o Botafogo foi melhor que o Grêmio. Não. Grêmio e Fluminense, em nenhum momento o Grêmio foi melhor que o Fluminense. Grêmio e Atlético e Fluminense. Exatamente. Agora, contra esses times, o Inter jogou de igual para igual, poderia ter ganho, poderia ter perdido. E perdeu. É, não, eu estou dizendo, e isso que se pinça daqui, dali, um que o outro jogo. E não é nem por observação dos adversários também, né? Porque o pé nas costas significa dizer, está numa média muito boa de desempenho. Eu não vi nada. É o que o Felipe Mello falou, né? O Felipe Mello é o novo gênero do futebol brasileiro, que ele fala, pessoal, agora... Fala, inclusive, do Bolsonaro. É inacreditável. Já voltamos. Sobe com o pé nas costas ou não, Grêmio, o Internacional? Se depender da tua vontade... Se depender da minha vontade, cai para a Série C agora no julgamento dos e-mails supostamente falsos. Você acha que tem risco? Não, acho que não. Mas perguntou da minha vontade, né? Depois eu fiz uma pergunta para o advogado. Eu fiz duas perguntas. A primeira era com o torcedor. Eu acho que não, porque a consequência é muito grave, né? Não que a infração não tenha sido grave, mas a consequência é muito grave e é difícil no Brasil aplicar contra quem quer que seja uma penalidade grave. Isso não está mudando as coisas? É, mas eu acho que ainda não há tempo. Acho que não sobe com o pé nas costas, acho que sobe, mas não com o pé... Até porque tem quatro vagas, mas não é fácil como está se pensando. Para ir para Lucas do Rio Verde, por exemplo, você tem que ir até Coiabá, viajar o dia todo, depois pegar um ônibus e andar cinco horas em estradas ruins no Mato Grosso, jogar contra os caras num clima que você não tem ninguém para te proteger. Mas isso certamente deve passar, porque a parceria é fraca e a parceria também não vai ter o mesmo fôlego financeiro que o internacional tem. Muita gente vai cair pelo caminho. Então, eu não vejo a facilidade que todos aí, com duas, três rodadas, cinco rodadas de antecipação, mas também acho que o Inter volta com tranquilidade. Até porque, assim, vamos lá, Inter e Atlético Goianiense, que jogou contra não sei quem agora no fim de semana. O Inter é melhor, mesmo esse time ruim do Inter é melhor que o Atlético Goianiense, não tem dúvida nenhuma. O Inter é da A, né? Sim, 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 dá, dá, né? O Vasco também. O pior da A, o Inter é melhor do que o pior da A. Eu vou dizer aqui... O que o Palmeiras fez com o Vasco, por exemplo, na primeira rodada, foi assustador. Tu vê a falta de qualidade. Eu sei, o Vasco depois ganhou do Bahia, ok? O Vasco não vai cair. Paulão ajeitou a zaga. Não vai cair. Com aquele monte de velho, não cai. Não tenho tanta certeza disso. Não, eu aposto que quiserem que o Vasco não caia. Já caiu demais o Vasco. Eu acho que... Para encerrar, Vinícius Brito, a queima-roupa. Trocaria ou não trocaria o técnico? Ou dá que prazo? Olha, eu não sou partidário da tese que no último fim de semana ele errou, por isso que lá três atacantes. Muito pelo contrário. Eu até porque eu sou, como filosofia de futebol, muito faceiro. Faceiro. Agora, eu sou muito sincero pra mim, um cidadão que tem o episódio que ele tem como jogador lá em Caxias com o Giovânio, de acordo com o que é o Internacional, com a sua identidade social, inclusive, o que representa o Internacional, jamais poderia ter vindo. Então não era nem pra ter vindo. Não era nem pra ter vindo. E vindo vai ficando? Com o Marcelo Oliveira aí no mercado? E o Leverkup também, pelo amor de Deus. Então tá. Às 19 horas estaremos de volta. Encerra o programa. Tivemos uma audiência... 10 segundos. Tivemos uma audiência muito qualificada hoje. Eu queria mandar um abraço pro Jefferson Thomas e pro Luciano Leon, que estavam nos ouvindo aqui e mandando... E pro Daniel Lehmertz também. E pro Daniel Lehmertz também, grande amigo. Tá.